E aí geral, suave manos? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? E é o seguinte, caras, eu estava aí, né, como posso dizer, a deriva na internet, né, a deriva aqui em casa, a deriva nos jogos e tudo mais, tá? E aí me veio uma ideia que, na realidade, tipo assim, eu vejo muitos canais fazendo um pouco parecido a esse conteúdo e aí eu pensei de uma maneira, como é que eu poderia fazer um conteúdo parecido com esse, mas não tão igual, né? E aí, caras, eu sempre tive uma vontade, né, desde que começou essa vontade de fazer esse tipo de conteúdo, sempre vivei uma ideia na cabeça que é o seguinte, trazer coisas curiosas, mas num sentido diferente e ao meu jeito, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, você já vê vários vídeos falando sobre, assim, por exemplo, easter eggs, por exemplo, né? Aí você olha os vídeos lá, tem vários vídeos, né, de vários canais mostrando easter eggs, ou você vai lá e, sei lá, por exemplo, o Guzang do canal Sopra Fitas, pega e fala os sete jeitos de jogar errado aquele jogo, ou sete histórias mais profundas, ou sete jogos que não valem um centavo, enfim, né? São vários tipos de conteúdo mais ou menos assim. E tá eu aqui, então, na deriva, pensando uma maneira de fazer um vídeo assim, relacionado a essas coisas, e me vem, então, a cabeça que é o seguinte, tá? É uma coisa meio óbvia, mas serve de início pra começar a engrenar nesse tipo de conteúdo, até porque eu sei que muita gente gosta, inclusive eu gosto de conteúdo assim, então, nada mais justo do que eu mesmo fazer o meu próprio conteúdo relacionado a isso, mas do meu jeito, beleza, mano? Então, o que eu vou falar pra vocês aqui é sobre jogos que você sabe que você tem que jogar daquele jeito, mas você não consegue, é mais ou menos assim. Então, eu só peço pra vocês fuzilarem o like se vocês curtirem, tá? Pra mim saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, e compartilha com o máximo de amigos que vocês conseguirem, porque assim tem mais alcance, né? O like e o compartilhamento tem mais alcance pra mais público, beleza? E se você for novo, mano, eu peço pra você se inscrever, caso você não curtiu, e não esquece de ativar o sininho aí, porque vocês sabem que o YouTube é muito bugado, ele não manda os vídeos pras pessoas, e vamos lá. Então tá, galera, o primeiro jogo que eu quero já deixar aqui de cara, de fato, é o seguinte, muita gente gosta de jogar os jogos arcade, certo? Por exemplo, você pega um Midnight Club da vida, você pega um Need for Speed da vida, você pega um Forza Horizon na vida, todos esses games, eles são no estilo arcade, certo? Pois é, certo. E aí, de repente, você pensa em mudar, migrar pra uma coisa um pouco mais séria, por exemplo, um jogo de simulação, um jogo simulação barra arcade, um jogo extremamente simulador, entendeu? E aí, me veio a ideia, então, de pensar, sim, e falar. Por que não fazer, é... falando sobre... Como é que... o que acontece quando você joga no arcade, e do nada você tem que passar pra um modo de simulador? É um caso, por exemplo, curioso, né? Mas muita gente, eu tenho certeza que faz isso, tá? Você tá lá jogando no arcade bonitinho, você sabe que no arcade é muito difícil você usar o freio e tudo mais. De repente, você volta, né? Melhor dizendo, você quer migrar pra outro tipo de jogo, e aí você pega um jogo simulador, tipo um Gran Turismo, por exemplo. E aí, você se depara que... Naquele meio ali, você tem que frear, você tem que fazer a curva bonitinha, você tem que respeitar a pegada do carro. Caso contrário, você não consegue jogar. Eu sei que muita gente acha que, de fato, você passar de um arcade pra simulador, você simplesmente tem que apenas frear e fazer tudo bonitinho. Só que aí eu falo que tá errado, realmente eu posso dizer pra vocês que está extremamente errado, tá? Porque, na realidade, a gente também joga um jogo de simulador de um jeito errado. Por que a gente joga um simulador de um jeito errado? Pelo menos no meu caso, é assim. Eu jogo um jogo de simulador, mas eu já meio que falei pra galera aqui no canal que eu gosto muito de ser agressivo, né? Eu jogo muito num estilo agressivo de jogo. Então, digamos que eu estou jogando lá, né? E aí, conforme eu vou jogando, eu tenho mais gastos com tudo no carro, né? O meu motor vai gastar mais rápido, meus pneus vão gastar mais rápido, meu combustível vai gastar mais rápido. E eu posso te dizer que essa maneira é a maneira errada de pilotar. Não que eu estou dizendo que você não pode pilotar assim, mas, pra, digamos, benefício daquele, no caso do carro, da equipe, não é o certo a se fazer, né? O certo seria o que, de fato? Você realmente respeitar o que a aderência do pneu te dá, de respeitar o que a equipe te deu de combustível pra começar de terminar a corrida, o que o motor te dá de potência pra poder usar em curvas e retas e tudo mais. Então, o jeito realmente certo seria esse, né? De você realmente respeitar seu carro. O porquê que eu quis trazer em relação ao porquê que a gente joga errado é exatamente isso. A gente, na realidade, não respeita o carro que a gente está andando. E isso não serve só pro simulador, tá? Serve também pra arcade. Se você perceber bem, tem muitos jogos que a gente joga de um jeito em que, se a gente for olhar, parar pra analisar, a gente está exagerando no que a gente está fazendo. No fundo, a gente sabe que poderia ser diferente. Por exemplo, você pega uma corrida ali e você percebe que você não passa ela de jeito nenhum. Porquê que você não passa ela de jeito nenhum? Porque você está jogando de um jeito errado. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer pra vocês, né? É legal entender que, assim, a gente não precisa exatamente fazer gameplay o tempo todo, né? Uma coisa que eu acho muito legal é falar sobre games, tá? Não simplesmente só jogar jogos, mas também falar sobre jogos. Isso que é uma coisa que eu gosto muito é falar sobre jogos, certo? Então, o próximo jogo que eu trago pra vocês aqui é exatamente o jogo que todo mundo gosta. GTA. E, caras, tá aí uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. GTA, é claro que ele é um jogo hardcore. Ele é um jogo feito pra você fazer da sua maneira. Mas, tá certo de fato o que você faz no jogo? Por exemplo, você tem ali uma avenida e aí no meio da avenida, chegando ao fim dela, tem um semáforo, tem polícia, tem bombeiro, tem, sabe, tem várias coisas. Mas você realmente, de fato, joga o GTA do jeito certo? E eu posso te dizer pra você que não está errado, mas também não está certo. Não está errado por quê? Porque não existe uma regra pra jogar aquele jogo. Assim como um jogo simulador ou arcade, o arcade, ele é meio que livre. Um simulador, ele tem uma regra, você tem que seguir essa regra, que é exatamente seguir o que o carro e a aderência e toda aquela coisa que eu falei pra vocês, pede. Já no GTA, não. Ele não existe uma regra nenhuma. Você joga do jeito que você entender. Porém, vocês sabem que a gente tem muitos detalhes no jogo. E a gente, às vezes a gente joga e deixa esses detalhes pra cá. Por exemplo, eu poderia ir de uma ponta do mapa pro outro de carro, mas o que custa eu ir lá no aeroporto e pegar um aviãozinho de boinha, entendeu? Pegar um aviãozinho e viajar até o próximo aeroporto. Seria uma maneira certa de jogar? Seria. Não está errado jogar diferente, mas é uma experiência muito melhor, digamos assim, você tem aquela imersão muito maior você fazendo as coisas como se você estivesse fazendo as coisas do vídeo real. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês aí em casa tentaram já jogar e dirigir como uma pessoa normal no trânsito do GTA. Só que no fim das contas, cinco anos depois, você acaba roubando o carro, matando a polícia e é assim que a gente joga, né? Mas, é claro que está errado, né? Assim, afinal de contas, o GTA, ele é um jogo livre, você pode fazer o que você bem entender. mas se tem aquilo no jogo, então, né, não seria problema algum você seguir também o que tem no jogo. Certo? Então é isso aí, galera, eu quis trazer esses dois conteúdos, digamos assim, para mudar, claro, eu queria mudar um pouco, né, o que eu quero trazer no canal e ao mesmo tempo fica de, digamos, opção para vocês. Vocês curtiram o que eu fiz agora? O que eu falei? A forma como eu me expressei no vídeo? Deixa nos comentários para eu saber e principalmente fuzilo o like para eu entender que vocês gostaram desse conteúdo. Demorou, Manos? Então, é isso aí que eu queria fazer, tá? Se você é novo, se inscreve e não esquece de tocar o sininho para você não ficar por fora de mais vídeos novos no canal e a gente se vê no próximo. Demorou, Manos? Então é isso aí, brigadão de coração e eu tô indo nessa, hein? Aquele salão para todos vocês e...